Fala Jurássicos, bem vindos a mais um vídeo do canal Terrorsauro e no vídeo de hoje eu trago aqui para vocês nada mais nada menos do que Trackmania, sim Jurássicos Trackmania Aqui no canal esse super jogão de corrida que eu tenho ele já há bastante tempo galera, sim eu tenho ele há bastante tempo já, cara deve estar fazendo já em 5 anos que eu tenho esse jogo, eu lembro que esse jogo pessoal, eu comprei ele na, veio com a revista Full Games, não sei se a galera lembra ainda, eu nem sei se a revista ainda está em circulação Mas eu comprei ele na revista Full Games faz um tempinho aí galera, não, faz uns 5 anos, faz menos, deve estar fazendo uns 3 anos galera que eu comprei esse jogo E é um mega jogão, tem disponível lógico o Trackmania Nations né, que seria a versão mais básica do Trackmania, mas também tem a versão que seria a Full, entre aspas né, do Trackmania que é a Forever E eu estou jogando com a versão Full, e eu estou jogando com a versão Full, Trackmania Forever, eu tinha baixado a Nations, eu tenho a Nations até gravada em um DVD, eu baixei lá, original lá do site do Trackmania Gravei ela em DVD para quando eu quiser jogar, mas o Trackmania Forever ele já cobre tudo já, então como eu comprei na revista, até que foi um preço bem bacaninha que vem na revista É, eu preferi botar o Trackmania Forever que tem todas as opções, tudo liberado, a Nations ela é meio limitada, não sei se agora com o passar do tempo a Nations mudou né, se tornou maior, mas ela era mais limitada Bom, vamos continuar aqui Jurassicos no nosso Trackmania, eu estou editando esse carrinho azul aqui, enquanto eu vou falando com vocês, vocês vão curtindo eu ali, mexendo nesse carrinho azul Estou fazendo um carrinho para nós, nós vamos correr com um carrinho personalizado do canal Terror Sauro Escolhi esse azul aqui galera, esse azulzinho é bacaninha, combina com a palavra Terror Sauro, não sei se vocês já viram, mas o Banner Ah, do Terror Sauro Gameplay TV mudou e agora está no clima de Papai Noel, se bem que é o clima do Papai Noel do Norte né, que está indo no inverno lá nos Estados Unidos Lá, geralmente a gente pensa Norte e Estados Unidos né, e no Sul aqui está fazendo um calor gostoso pra caramba, tanto é que eu adoro calor, mil vezes calor galera Os que não concordam comigo infelizmente né, mas eu prefiro o calor, não gosto muito de frio e nem de chuva, principalmente de chuva Bom, deixa eu continuar editando, eu vou botar esse quadriculado aqui no canal, eu quero escolher ele com um azul um pouco mais escuro pra não ficar tão chamativo assim Só pra ser um detalhezinho a mais no nosso canal, fiz ali uma espécie de bandeira do Brasil, um Tzinho, ah, replicou ali lá Agora eu vou fazer um negocinho aqui na frente aqui, no bico do carro, eu quero fazer ali um negócio como se fosse de velocidade assim ó Que legal que ficou cara, nossa, poder personalizar o carro é muito massa cara E ainda mais numa pista que você pode correr com mais de 60 pessoas ao mesmo tempo é muito legal jogar online o Trackmania Aprovadíssimo o Trackmania pra jogar online, se bem que online eu sou uma decadência no Trackmania Eu não sei como é que a galera consegue ser tão ligeira cara, geralmente quando eu vou disputar o Trackmania online E eu fico lá pros últimos lugares, 200 e pouco lá A galera é muito rápida no Trackmania, tem que admitir isso pra vocês Bom, é... Tô escolhendo aqui o nome que eu vou dar pra esse carrinho, eu ia botar Jurássico 2013, tá? Só que não cabe ali, então eu vou botar só Ter, de Terrorsauro 2013 Ia fazer uma homenagem a vocês aí com o nosso carrinho, infelizmente não coube ali o 2013 Que é o ano do nosso carro, né? Ano que vem é o Terrorsauro 2014, igual acontece na Fórmula 1, né? Cada ano que passa é um modelo de carro diferente Aqui eu vou botar Jurássico 2013, porque cabe, né? Em homenagem a todos os nossos... é... como é que é? A audiência do canal, o YouTube gosta de tratar quem assiste os vídeos do YouTube como audiência E, lógico que é audiência realmente Bom, deixa eu sair da edição aqui, vamos apostar uma corrida aqui Eu vou jogar... é... offline, tá galera? Eu não vou jogar o online Deixa eu escolher primeiramente aqui o carrinho pra nós competir com ele Afinal, eu editei o carro agora Eu tava jogando com aquele carro ali que eu acho que é da... Cara, eu não sei... parece ser o Iraque esse carrinho ali Que é um carrinho legal pra caramba também Só que eu não sei se é o IRQ que significa Iraque agora Depois eu procuro Bom, já escolhemos o nosso carrinho Deixa eu entrar aqui na single player Vou escolher a primeira opção Corrida Bandeira branca Eu já fiz algumas corridas pra relembrar Pegar o jeito como é que era, tá Jurássico? Já tirei algumas medalhas de ouro E eu vou escolher essa corridinha aqui A qual eu só consegui prata até agora, cara Nossa, só consegui prata Minha, nossa E eu vou disputar aqui usando o ouro Vamos ver se a gente consegue ganhar do ouro Concentração agora E vamos nessa, Jurássicos Vocês já estão vendo a minha sombra ali E o carrinho do Brasil é o carrinho do ouro, tá, pessoal? Então nós temos que ganhar do carrinho do Brasil ali Nossa, ele passou da nossa frente Cara, acelera, acelera Vou pegar o turbinho aqui agora Corre na pista de... De... De lama aqui Que vai decidir essa curva, cara Deixa eu fazer essa curva Nossa, passamos da frente Ganhamos 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 Nós estamos muito fera, cara E eu vou deixar vocês com um replay desta mega corrida E não esqueça, Jurássicos Se gostou do vídeo Aquele joinha favorito Pra ajudar na divulgação Que ajuda bastante E até o nosso próximo vídeo, Jurássicos Valeu Até mais E até mais Tchau, tchau. Tchau.